Olá pessoal, hoje eu vou falar para vocês do livro de Harvey Goldman, Max Weber e Thomas Mann. A ideia do autor é de mostrar como há uma relação entre o conceito de vocação e Max Weber, sobretudo em seus ensaios Ciência como Vocação e Política como Vocação, e toda a obra literária de Thomas Mann tendo a arte como vocação. E é interessante porque num mundo desencantado, num mundo que as pessoas perderam a esperança ou o objetivo da vida, as pessoas passam a colocar o sentido da sua existência na Ciência, na Política, na Arte e em outras coisas. Esse sentido é a ideia de vocação, que é uma vocação não apenas de um gosto pessoal, mas como um chamado sagrado que a pessoa dedica toda a sua existência à sua vocação, seja ela a Ciência, a Política ou a Arte, no caso de Thomas Mann. Um abraço.